Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do YouTube da E-Commerce Pro. Hoje, vamos falar sobre as diferenças entre plataformas de e-commerce. Eu sou o Gustavo Esteves e vou estar com vocês explicando tudo sobre isso. Antes de mais nada, dá aquela moral pra gente de sempre. Se inscreve aqui se você não está inscrito, ativa o sininho pra você receber as notificações e no final do vídeo, deixa um comentário, um like, um dislike pra gente poder ter métricas aqui e entender se o nosso conteúdo está sendo valioso pra você. E aí, quer saber as diferenças entre plataformas de e-commerce? E-commerce logo depois da vinheta. Então, você já deve ter visto o nosso vídeo aqui, se não viu, clica aqui em cima, sobre o que são plataformas de e-commerce. Nesse aqui, a gente vai explicar as diferenças entre as plataformas de e-commerce. A gente tem aqui uma separação entre três tipos de plataformas de e-commerce. A gente vai falar sobre as plataformas de código aberto ou open source, as plataformas SAIS e as plataformas, poderíamos dizer, robustas, que são as mais complexas. Vou começar pelas plataformas que a gente chama de SAIS. Talvez você, que entenda mais o assunto, conheça mais, deve estar assim, mas calma aí, Gustavo, você vai falar de plataforma SAIS e daqui a pouco eu vou falar de robusta, qual a diferença entre elas? Eu estou determinando aqui SAIS, a plataforma que de fato você consegue abrir, contratar e operar sozinho, sem precisar necessariamente de agência o tempo todo ou desenvolvedor. E eu vou chamar de robusta aquelas que você consegue fazer uma parte disso, vai ser necessita de outras pessoas para poder mexer mais no código. Falando então das plataformas SAIS, a primeira delas que você deve conhecer é a WBuy. Mas a gente tem várias outras plataformas além da WBuy. A gente tem a WBuy, a gente tem a Loja Integrada, a gente tem a Trey Corp, a gente tem várias outras como Nuvem Shop, entre várias outras plataformas de e-commerce que são SAIS. O que essas plataformas de e-commerce SAIS permitem a você? Você pode contratar a plataforma e por um valor fixo no mês, você consegue operar a plataforma com alguns limites. Limites esses de acesso, ou seja, quantidade de pessoas que acessam o seu site naquele mês, quantidade de produtos cadastrados, quantidade de faturamento. E de acordo com o produto cadastrado, acesso que você tem, faturamento, esse nível aqui é que vai formular para você o seu preço mensal e fixo. Então você tem uma noção mais rápida, mais simples, de que você vai pagar todo mês aquele valor, a não ser que você cresça e mexa disso. Então se você crescer e mexer ali na sua estrutura, com certeza o preço vai crescer junto. Mas pelo menos você entende que você está crescendo. Plataformas SAIS, como essas que eu falei, WBuy, Loja Integrada, Nuvem Shop, entre outras, elas vão permitir a você ter uma forma mais simples, mais rápida de mexer no seu e-commerce. Porém, existem até certo ponto algumas limitações. Por quê? A plataforma é igual para todo mundo. Você é que vai diferenciar a plataforma de acordo com a sua logo, de acordo com as suas cores, com a sua descrição. Mas o layout tem certa limitação. As integrações têm certas limitações, não porque a plataforma é limitada, mas porque a plataforma precisa se desenvolver para permitir a você ter essas integrações, permitir a você ter essas experiências modificadas. Então a plataforma SAIS é muito, muito boa, muito simples de operar, muito fácil de usar e melhor maneira de você começar. Se você está começando no e-commerce, melhor maneira é você começar por aqui, plataforma SAIS. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Gustavo, se a melhor forma é de começar com plataforma SAIS, por exemplo, essas que você mencionou, por que eu não iria para uma plataforma de código aberto ou open source? Porque quando a gente fala, e eu vou falar já já, dessas plataformas de código aberto ou open source, elas necessitam, ainda que sim, de um nível básico de entendimento, de plugins, de entendimento, de tecnologia. Elas vão permitir a você algumas outras funções que a SAIS não, mas você tem que ter um nível mínimo de conhecimento. Então agora, o que são essas plataformas de código aberto ou open source? As plataformas de código aberto ou open source, as mais conhecidas são o e-commerce, que é a plataforma de e-commerce do WordPress. A gente tem a Shopify, uma das plataformas que mais cresce no mundo. Além delas, a gente tem a OpenCart e a Magento. São as quatro mais famosas aí. Essas quatro plataformas, elas são de código aberto. O que isso quer dizer? Elas têm um template padrão, elas têm informações padrões, só que você pode customizar tudo o que você quiser no site. Você entendeu, então, que o fato de você poder customizar tudo o que você quer no site necessita que você tenha conhecimento de tecnologia? Porque se você não sabe o que você quer customizar, ou se você sabe o que você quer customizar, você precisa saber como. No necessariamente, você tem condições de fazer isso. E aí, várias delas possuem plugins que você contrata e esse plugin é instalado no seu site e vai permitir a você ajustar com ele o que você quer no seu site. Porém, outras não. Outras não possuem plugins. Talvez você queira fazer uma implementação XPTO. A plataforma permite, mas ela não tem um plugin que você pague, contrate e utilize. Você vai precisar desenvolver. E mesmo esses plugins que você contrate, mesmo esses plugins que você contrate, eles vão necessitar que você tenha conhecimento para customizá-lo. Então, de novo, se você não tem conhecimento básico de tecnologia, a plataforma open source não vai dar para você o que você necessita. Ou talvez a robustez que você esperava. Beleza? Essas plataformas vão te dar muito espaço de criação, muito espaço de independência, mas você precisa ter o mínimo conhecimento de tecnologia para ter essa robustez que você esperava. Mas, Gustavo, a gente está falando de plataformas open source e você fala de robustez? Eu vou falar já das plataformas robustas. Mas a robustez que eu digo aqui é no sentido de você poder criar e evoluir o seu negócio por conta própria. Mas, de novo, você tem que ter conhecimento para isso. Você tem que ter tecnologia para isso e profissional para isso. Então, qual a diferença aqui, então, da plataforma open source e para essas robustas que você vai ensinar por último? A diferença é justamente a robustez, mas em cima de uma equipe diferente da outra. As plataformas robustas, como, por exemplo, Vetex, a TG da Oracle, Hybris da SAP, entre outras plataformas, até como Magento Enterprise, elas são plataformas que têm dentro delas uma equipe gigantesca de inovação e tecnologia desenvolvendo todo o código do negócio em prol de você, consumidor, ou em prol de você, que é o empreendedor ou quem toca aquele e-commerce. A diferença das duas é que nessa robusta você tem uma certa independência, mas em momentos você não tem. Então, vou dar um exemplo. Na época, eu trabalhei na Lider Magazine. A Lider Magazine, aqui no Rio de Janeiro, ela é muito forte. Só é Natal para o Carioca quando já é Natal na Lider. E aí, a Lider era muito forte no sentido, inclusive, de lista de casamento. Uma coisa muito forte na loja. Mas, na época, até então, não existia lista de casamento na Vetex. Talvez, com uma plataforma open source, você vai conseguir um plugin de lista de casamento que você vai customizar e mexer. Já na robusta, não existia. A gente teve que contratar junto à Vetex o desenvolvimento disso. E a gente custeou esse desenvolvimento da lista de casamento para a Vetex. Eu tive que pagar por isso. Uma questão de plugin é diferente. Mas essa robustez aqui da Vetex fez com que, depois que eu contratei a lista de casamento, a Vetex, por conta própria, fez a lista de casamento evoluir. Já aqui, na open source, eu ia ter que atualizar plugin, contratar plugin novo. E o meu time ia ter que ter muito conhecimento e discernimento de entender que aquele plugin está limitado. Aqui, eu tenho uma equipe que vai evoluir isso. Então, quando você fala de uma plataforma robusta como as três que eu citei aqui, as quatro, né? Magento Enterprise, Vetex, Hybrid da SAP e a ATG da Oracle, elas têm equipes que pensam na inovação e na tecnologia e desenvolvem isso. Beleza? Isso é o que elas vão permitir a você, além de dar para você todo o background e respaldo técnico para que você possa trabalhar muito bem com a sua plataforma de e-commerce. Essa é a diferença de uma size que não vai te dar robustez para uma open source que vai te dar certa liberdade, mas você tem que ter um time que pense e consiga usufruir disso para uma robusta. Você pode ter um time que pense nisso, usufrua disso, mas que você vai ter um background tecnológico de inovação vindo dessa plataforma robusta. Então aqui a gente entende que a diferença de plataformas de e-commerce para nós aqui, e-commerce no pró e e-commerce na prática são plataformas size, plataformas open source e robustas. E qual a melhor plataforma de e-commerce para você? A que melhor se adapta à sua necessidade do momento. Melhor você começar de uma forma pequena e ir evoluindo e trocando de plataforma caso seja necessário do que começar grande. Eu dou dois exemplos aqui de duas marcas muito grandes de roupa, talvez mais conhecidas aqui no Rio de Janeiro, que são as marcas Vulner e Limits. A Vulner e a Limits elas começaram na plataforma chamada X-Tech Commerce, que era uma das plataformas de e-commerce que foram compradas pela V-Tex, a loja integrada e a X-Tech Commerce eram plataformas que foram compradas pela V-Tex e agora só existe a loja integrada. Essas duas que eu mencionei, a Vulner e a Limits, elas começaram na X-Tech, até que em certo momento eles cresceram e viram que a X-Tech estava ficando um pouco ultrapassada para a necessidade que essas duas empresas queriam. O que elas fizeram então? Foram para a V-Tex e migraram e cresceram dessa forma. Então, não é porque a V-Tex é robusta ou magenta é robusta que você quer pensar grande e você vai para ela. Depende do seu momento, depende da sua necessidade e do seu negócio. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você curtiu, dá um like, dá um dislike aqui para a gente, comenta aqui também o que você achou para a gente poder saber se você está gostando ou não. Então, espero vê-los no próximo vídeo aqui da E-commerce Pro. Um abraço! E aí